Algumas pessoas se beneficiam mais de certos tipos de suplementos do que outras pessoas. A resposta disso pode estar no DNA. Por exemplo, variações no gene sódio 2, que codificam uma enzima mitocondrial muito importante para os processos antioxidantes, pode fazer com que uma pessoa precise de mais ou menos vitaminas, mais ou menos minerais. O alelo C do polimorfismo RS-4880 do gene sódio 2, leva justamente a uma menor atividade enzimática dessa enzima, comprometendo a capacidade antioxidante da célula. Isso está associado a maior risco de doenças como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon, envelhecimento precoce, rugas, Alzheimer. Então, quando a pessoa é portador dessa variante, do polimorfismo RS-4880 da sódio 2, essa pessoa pode se beneficiar de suplementos como astaxantina, vitamina C, suforafano, muito mais do que pessoas que não são portadoras desse tipo de polimorfismo e conseguem se virar muito bem mesmo sem a suplementação. Então, às vezes, uma suplementação a mais não faz diferença para uma pessoa, enquanto faz toda a diferença para a outra. É lógico que existem muitos outros genes que influenciam a capacidade antioxidante das células. Esse aqui, por exemplo, é meu exame genético, mostrando essa capacidade antioxidante, também uma capacidade anti-inflamatória. Tem genes que atuam na capacidade de destoxificação, ou seja, de eliminação de toxinas. E conhecendo o perfil nutrigenético de cada pessoa, o nutricionista consegue individualizar muito melhor a dieta. Se você é profissional de saúde e quer entender mais sobre esses testes genéticos, eu te convido a fazer o meu curso, que está disponível no site andreatorres.com.br E se você é interessado por esse assunto, continue acompanhando o canal, que eu vou conversar mais sobre outros testes genéticos de interesse na área de nutrição em próximos vídeos. Tchau!